Desde o lançamento do Doors, a gente não tem nenhum update na gameplay geral do jogo. As salas, os monstros e desafios continuam os mesmos. Mas durante esse tempo todo, os desenvolvedores têm trabalhado em um update muito grande que vai adicionar diversas coisas nas partidas. Obviamente, se tem coisa sendo feita, é muito provável que tenha sneak peeks, que são alguns vazamentos do que tá vindo pra gente. E sim, tem muito. Hoje eu vou ver e analisar todas as sneak peeks que a gente recebeu até agora, aproveitando que a gente acabou de receber uma muito doida, que em vez de ser imagem, é um vídeo. Primeiramente, eu queria falar como algumas sneak peeks são engraçadas. Isso porque não tem como entender nada. Tem duas que são só uma planta, tá ligado? A primeira é só uma flor. A imagem em si não tem nada, mas pode ser uma dica da continuação. E não o remake das salas que já existem, porque a gente não tem nenhum lugar relacionado à natureza, além do jardim. E a gente não consegue ver essa flor lá. E vamos ser sinceros, seria muito decepcionante uma sneak peek de uma flor, se ela só fosse uma decoração acrescentada no jardim. Então eu não acho que seja isso. Fora que o jardim é plano, e a flor da imagem parece que tá num lugar mais íngreme. A segunda parece ser de uma sala nova, por conta das paredes, que são bem diferentes das atuais. Elas se parecem muito com as da sala 99, se você comparar. A terceira eu acredito que seja dessa sala aí, em que você tem um quarto na direita e uma porta com chave na esquerda. Só que ela tá muito mais decorada. Poderia ser também aquelas que tem um conjunto de quartos, mas eu não acho que seja pelo fato de não ter uma porta do outro lado. A gente pode ver mais decorações, e uma organização dos móveis bem diferente da que a gente tá acostumado. Parece que tá tudo bagunçado. Mesas, poltronas, armários e tapetes estão posicionados de forma aleatória, assim. Não tem nem a cama mais ali. Fora esse buraco gigantesco, que é o que mais chama atenção na imagem. Ainda com alguns arranhões ali do lado, mostrando que alguém passou por ali e fez tudo isso. A quarta é mais uma sala muito bagunçada, que seria um vazamento normal se não tivesse esse treco aí tapando a porta seguinte. Só pra deixar a gente curioso. O que tem atrás aí podem ser três coisas. Um, algo muito incrível que ainda não pode ser mostrado. Dois, mais uma sala nova, mas que ainda não pode ser mostrada. Ou três, não é nada mesmo. Na quinta, a gente de novo vê uma sala nova. O piso e as paredes estão trocados. Então, não tem como saber se isso é da continuação. Mas eu acredito que seja. De qualquer forma, ela parece estar no subterrâneo pelas pedras nas paredes. A sexta é só uma planta mesmo. A sétima é bem semelhante à sala do puzzle da alavanca. Então, deve ser só uma remasterização mesmo. Ok, a oito tem muita coisa pra falar. Isso daqui com certeza é das portas acima de cem. É outro estilo de sala. As paredes são de pedra, com tijolos embaixo. As decorações são as mesas, com exceção a cama, que não é mais de madeira e é inteiramente branca. Se a gente comparar essa sneak peek com a anterior, pode ser que a do puzzle da alavanca seja dessa continuação. Essa tá bem claro que é uma nova loja, mas ela não vai substituir a inicial. Como a gente pode ver, pra você comprar, você gasta ouro. A moeda que você pega durante o jogo, e não a moeda do jogo em si, que são os Kenobis. Ou seja, é uma loja que vai aparecer durante a partida mesmo. Por isso que a lanterna tá com preço ali junto com o botão de pegar. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu jurava que pra pegar qualquer item você teria que pagar, mas é meio óbvio que não é isso. Ok, a gente analisou tudo que vai vir, né? Não, ainda tem o vídeo. No início a gente vê de cara o quanto o jogo tá mais decorado, mas por enquanto nada acontece. Então a gente dá de cara com mais uma sala nova, e então começam umas coisas estranhas. Quando o cara vai abrir a gaveta normal ali, a lâmpada do nada quebra, não faço ideia do porquê. Mas nem é isso que a gente presta atenção na hora, e sim no quadro do Dept ali. O Dept é um dos três monstros fakes que tinham sido vazados, entre aspas, e o quadro não significa que ele vá pro jogo. É só uma referência mesmo, muito provavelmente. Então vem isso aí. A sala 12 e 13 tão uma do lado da outra, você pode literalmente escolher qual ir. Isso deixou o geral confuso, porque não tem como ter uma ideia de como é que vai funcionar isso, ainda mais no multiplayer. De novo, isso pode ser três coisas. Um, são duas passagens pra mesma sala, ou pra algum lugar que vai se conectar depois durante a gameplay. Pode ser uma porta certa e outra errada, e você tem que escolher ali por sorte. Ou passagens separadas que vão levar pra caminhos diferentes até o fim da gameplay. Qual que você acha aí que faz mais sentido? E é isso, o vídeo acaba assim. Ele não entra nas portas só pra deixar a gente curioso de novo. E pra finalizar, os desenvolvedores também confirmaram que vai ser permitido spawnar direto da porta 100 pro resto do jogo. Não tem que zerar tudo de novo, mas obviamente isso só se aplica pra quem já zerou. Isso é extremamente bom, cara, porque passar tudo aquilo, eu não quero nem imaginar. No momento a gente não tem nenhuma imagem sobre isso, e pronto, acabou. Eu mostrei tudo. Eu sei, foi rápido pra caramba, mas é... é isso. Eu espero que você tenha gostado aí, deixa o like, se inscreve por favor, e vê algum outro vídeo que esteja aparecendo na tela agora, por favor aí. Falou, até o próximo século.